Vai ser difícil de eu namorar, ela pensou, depois que o meu vídeo vazou, caô As amigas que não tinha interesse se interessou, as que eu comi abandonei Me procuro se eu não tiver cabeça, fudeu tudo, é eu selecionar que eu como tudo Vai ser difícil de eu namorar, ela pensou, depois que o meu vídeo vazou, caô As amigas que não tinha interesse se interessou, as que eu comi abandonei Me procuro se eu não tiver cabeça, fudeu tudo, é eu selecionar que eu como tudo É o pequeno né pai Vai ser difícil de eu namorar, ela pensou, depois que o meu vídeo vazou, caô As amigas que não tinha interesse se interessou, as que eu comi abandonei Me procuro se eu não tiver cabeça, fudeu tudo, é eu selecionar que eu como tudo Vai ser difícil de eu namorar, ela pensou, depois que o meu vídeo vazou, caô As amigas que não tinha interesse se interessou, as que eu comi abandonei Me procuro se eu não tiver cabeça, fudeu tudo, é eu selecionar que eu como tudo Vai ser difícil de eu namorar, ela pensou, depois que o meu vídeo vazou, caô As amigas que não tinha interesse se interessou, as que eu comi abandonei Me procuro se eu não tiver cabeça, fudeu tudo, é eu selecionar que eu como tudo É o pequeno né pai